A guerra urbana deixou mais uma vítima no entorno, gente, dessa vez um homem que foi acusado de roubar um carro e é assassinado na porta de casa. As informações com Paulo Mello na tela. O programa que mostra a vida como ela é está aqui na queda do descoberto em Águas Lindas, onde um homem foi morto a tiros. A suspeita é que o crime tenha sido por acerto de contas. Tudo aconteceu, Fred, por volta das 7 horas da noite. Eduardo Alves, de 33 anos, estava exatamente ali, parado em frente àquele portão, quando um carro chegou, parou e dois homens desceram, já efetuando alguns disparos contra este homem. Ele mesmo ferido conseguiu correr, pulou alguns muros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na casa do vizinho. O rapaz tem passagens pela polícia por roubo e furto e estava preso há algum tempo. Ele saiu recentemente, tentou morar com a mãe, mas a mãe não aceitou ele em casa. Ele veio até aqui em Águas Lindas e alugou essa casa aqui próximo. Quem mora por aqui conta que a região não era perigosa, mas de um tempo para cá, as coisas mudaram. Só na minha casa eu ia assaltar três vezes. E lá são 20 casas na vilinha ali, e cada casa lá tem umas três que não foram assaltadas. Teve um que os caras levaram até a roupa suja que estava no tanque para lavar. Aqui era um bairro tranquilo, mas veio muita gente de fora e infelizmente trouxeram os filhos, né? E aí está acontecendo isso aqui nesse bairro. Existe muita gente boa aqui também, né? Só que é muito perigoso. O perigo é constante. Essa semana mesmo isso aqui já é o quarto que eles matam aqui. Só nesse bairro aqui dá queda de descoberta. Segundo informações, Eduardo teria cometido um roubo a um veículo aqui nas proximidades. E exatamente o dono desse carro teria vindo até aqui cobrar o crime que ele cometeu. Após matar Eduardo, o autor do crime fugiu para o Incranove, onde o ex-patrão dele mora. Um vizinho da fazenda que mora ali perto disse que viu um homem estranho com uma arma e chamou a polícia. A polícia foi até lá e o homem já confessou logo. Eu matei o Eduardo a tiros. Ele foi preso e veio para cá, para o CIOPE de Águas Lindas DF Alerta. Com você, para o que der e vier.